O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 4, versículos 4 e 6, palavra de sabedoria. Seja equilibrado no trabalho. Nos minutos de sabedoria de hoje eu quero meditar com você sobre o equilíbrio. Onde a palavra de Deus muito sabiamente, ela nos fala sobre esse tema. É elogiável quando alguém é realmente disposto a trabalhar. Trabalha arduamente, faz isso com cuidado, com zelo. Mas, muitas pessoas acabam transformando isso num vício. E a Bíblia está me dizendo aqui que isso não traz satisfação. Se você deixar que isso lhe domine, que isso lhe consome, que isso venha lhe consumir. Você nunca vai ser satisfeito. O Salomão, com muita sabedoria, ele escreveu aqui. Veja em Eclesiastes no capítulo 4 e no versículo de número 4, ele diz, Eu mesmo vi todo o trabalho árduo e toda a proficiência no trabalho, que significa rivalidade de um para o outro. Também isso é vaidade, um esforço para alcançar o vento. Talvez você não entendeu, mas ele está dizendo assim, Ó, quem vive trabalhando muito, trabalhando muito, eu entendo que essa pessoa, ela me parece que está movida por um sentimento de competição, de rivalidade de um para o outro. Isso é como vaidade. É um esforço para alcançar o vento, ou seja, para não alcançar nada, ou seja, não chega em canto nenhum. Não alcança é nada. Eu não estou com essa palavra aqui, dizendo que você não deve trabalhar doamente. Trabalhe, até porque a Bíblia fala sobre isso também. Mas hoje eu quero falar sobre equilíbrio. Em alguns momentos, certamente, da nossa vida, nós vamos precisar intensificar mais o trabalho para conquistar algo. Nós vamos precisar sim, gastar as nossas energias em algo especificamente ligado ao nosso trabalho, sim. Mas, eu preciso entender que no final das contas, a minha vida, ela é, ela tem algumas prioridades. E eu não posso atropelar isso, eu não posso colocar o meu trabalho acima das coisas que devem ser prioridade. E aí eu preciso entender que para tudo na vida, e hoje se tratando desse tema trabalho, eu preciso também ser equilibrado. a Bíblia está dizendo aqui, olha, o tolo, ele cruza os braços e destrói a própria vida. Ou seja, está citando o tolo, que é aquele que é um preguiçoso, que é aquele que não corre para fazer algo novo. É um tolo, a Bíblia está dizendo, que ele destrói sua própria vida. É o extremo, que eu não posso me comportar como tal. que eu preciso despertar também para algumas coisas da minha vida que se eu não estou conseguindo trabalho através dos currículos que eu saio plantando por aí, não é porque Deus não quer, Deus fechou as portas não. É porque talvez Deus esteja querendo me mostrar alguma outra coisa ou outros caminhos para que eu possa seguir e ser abençoado. só que tem alguns tolos da vida. Tem muitos que cruzam os braços e destroem a própria vida, como está dizendo aqui a palavra de Deus. Eu achei tão lindo o dia desse quando eu descobri uma pessoa tão esforçada que ela faz um trabalho inovador ao meu ver, pelo menos eu não sabia que isso existia. Eu tenho o meu cachorrinho, um altez, Floquinho, já tirei foto com ele, mas é um trabalho, meu irmão, para dar banho, um trabalho que só Jesus. E quando eu levo ele assim para o sítio, ele volta parecendo uma árvore de Natal, é cada bola de carrapicho que só Jesus na causa. É uma hora para dar banho, para despentear aquele cabelo, que dá agonia. Floquinho, dá trabalho, o espelho dele. Mas é uma raça linda, bem branco o pelo. Essa semana eu cortei o espelho dele, está parecendo um graveto, que eu não aguentei. Mas, eu tenho muito trabalho para cuidar dele. E aí, toda semana, tenho que levar lá para dar banho, lá no pet shop, tenho que levar para cuidar do pelo dele. Meu Deus do céu, isso que é agonia. E quanto dinheiro que a gente gasta com isso? Quem tem cachorro assim, sabe. E aí, eu estava já agoniada com aquilo, eu descobri uma pessoa, veja que iniciativa brilhante, veja que coisa linda. Uma pessoa, uma mulher, que vai na casa e cobra metade do preço para fazer isso tudo, além da comodidade dela ir na sua casa. Ela cobra metade do preço. E eu disse, olha lá, como existem alternativas na vida. e hoje ela está ganhando bem com isso, que ela vai marcar uma área e vai aquele dia na casa de todo mundo, né, e cuida lá dos cachorrinhos. Se tiver dois, três na casa, melhor ainda. E aquilo me levou a refletir, eu disse, olha, quem sabe essa mulher já colocou currículo em tanto canto, nunca conseguiu, mas olha aí, ela despertou para algo que ela sabe fazer, uma habilidade dela, ela enfrentou, fez e hoje ela ganha vida dessa forma. Por que eu contei isso? Porque ela não foi preguiçosa. Ela poderia ter cruzado os braços dela e ter destruído a própria vida dela no meio dessa pandemia. Mas ela viu que a pandemia aconteceu e que as pessoas não mataram seus cachorros. Os cachorros estão lá. E ela disse, opa, eu vou aproveitar essa oportunidade. E aí ela intensificou esse trabalho e olha lá. E a gente precisa acordar, amado, amada do Senhor Jesus, que tem muita coisa para a gente fazer e que trabalhar não é pecado. Pelo contrário, ser preguiçoso é que é. A Bíblia, ela fala direto das formigas. Lá em Provérbios de Salomão, olha as formigas, elas guardam a provisão no verão, elas guardam as provisões para o inverno, porque quando chegam os dias maus, ela está lá com comida, com alimento. A gente precisa se esforçar sim. Precisa trabalhar sim. Não podemos ser como tolo, cruzar os braços e destruir a própria vida. Mas a Bíblia está mostrando aqui outro extremo, que é o trabalho exagerado. Pessoas viciadas nisso. Pessoas que esquecem do filho, da filha, do marido, da mulher e trabalham, trabalham, trabalham igual um condenado, como diz o nordestino. Coloca o trabalho como prioridade. É esse extremo que nós precisamos evitar e viver essa vida de sabedoria. Você precisa olhar para a sua família e colocá-la primeiramente em tudo que você faz. Você precisa ter o seu tempo de trabalhar sim, mas você precisa ter o seu tempo de qualidade para a sua família. Veja aqui, o extremo, o estúpido, o tolo, que a Bíblia está falando dele, que é o preguiçoso. Lá em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 5, sabe o que diz em outra tradução? Diz que esse tolo, ele cruza as mãos e ele come a sua própria carne. Veja o exemplo que Salomão usa aqui para mostrar a tolice desse tolo que não gosta de trabalhar. Porque além dele se destruir comendo a própria carne dele, ele mostra aqui também simbolicamente falando de uma pessoa que não tem nem o que comer, que tem que comer a própria carne dele. Come a sua própria carne. Aí veja, ele fala aqui, Salomão, sobre quem trabalha demais, o desesperado, que vive com rivalidade, querem trabalhar mais do que todo mundo, é o super produtivo, é o viciado em trabalho e ele fala do tolo que come a carne dele, que não faz nada, do preguiçoso, do desequilibrado. Aí agora ele diz, olha, melhor é um punhado de descanso do que um punhado duplo de trabalho árduo e um esforço para alcançar o vento. Como é que eu chego nesse equilíbrio? Amado, amada do Senhor Jesus, eu aprendo aqui que aquele que nunca está satisfeito, ele simplesmente não tem descanso, por isso que Salomão diz aqui, corre atrás do vento, corre atrás do vento, você não vai ter satisfação, não vai ter satisfação. É muito melhor você se contentar com um punhado de descanso do que um punhado duplo de trabalho para não chegar em canto nenhum, entende? você precisa fazer com suas mãos um bom trabalho, sim, mas você precisa também olhar que na sua vida tem tantas outras coisas, que no seu trabalho você pode conquistar tanta coisa, tanto dinheiro, e o tempo para gastar esse dinheiro, e o tempo para estar com sua família, para fazer as coisas mais importantes. Então, meu amado, minha amada, eu quero finalizar lá em Eclesiastes no capítulo 13 e o versículo 13, com esse versículo que eu gosto muito. Veja o que ele diz aqui, ele diz, descobri também as verdades que ele descobre. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. então saiba que você precisa buscar esse equilíbrio, pontuar as suas prioridades, saber o que é mais importante, saber que o seu trabalho, o fruto dele é um presente de Deus, mas que você precisa encontrar em Deus o equilíbrio disso tudo e receber a recompensa do seu trabalho. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, guarde essa palavra no teu coração e setua uma bênção para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, teulair